Fala meu povo, vamos falar de contratação, vamos falar de demissão e por que não dizer vamos falar do Lisca doido, é isso aqui ó, olha ele aqui Na minha humilde opinião, um ótimo profissional, só que não consegue se firmar em clube algum, exatamente O técnico Lisca tem 50 anos de idade, agora em 2022 vamos ver o histórico dele, tá gente Dia 27 do 6 ele é anunciado como técnico do esporte e chegou jurando amor eterno pelo esporte, tá Ficou aí um mês, praticamente nem um mês, tá, dia 19 do 7, tá, paga multa de 150 mil e acerta com o Santos, tá É anunciado no Santos dia 20 do 7, exatamente isso, dia 20 do 7 Você vê que foi muito rápido essa transição, né, de Recife pra São Paulo, né, e aí dia 12 do 9, após uma sequência muito ruim dentro do Santos É demitido pelo Rueda, né, na verdade pelo presidente do clube, tá bom Dia 13 do 9, um dia após ter se desligado do Santos, ter sido mandado embora do Santos, ele acerta com um novo clube Desta vez o Havaí de Santa Catarina, exatamente E aí, depois de uma, mais uma sequência muito ruim dentro de um clube, ele também é demitido E aí, essa é a história de 2022 aí do grande profissional Lisca, né, que teve uma sequência Eu acho que, assim, que a melhor sequência do Lisca, dentro desses grandes clubes aí, porque não dizer assim Eu acho, assim, na minha humilde opinião, que foi o América Mineiro e também o Ceará, onde ele fez um excelente trabalho, né Eu desejo sucesso pro grande profissional Lisca, admiro o trabalho dele, tenho certeza absoluta Que ele vai se encontrar, sim, dentro do futebol Lembrando, tá, gente, a gente não pode esquecer Que o Lisca também teve uma passagem muito apagada Dentro do Vasco da Gama, tá, gente E chegou lá jurando amor eterno também pelo Vasco Tá, então, espero que o Lisca tenha uma sequência boa dentro da carreira dele Ele é um estudioso, é um profissional que pode ajudar muito o clube que lá ele esteja E eu só espero que ele se firme e que faça uma história dentro de um clube Onde ele possa mostrar o trabalho dele, que tem uma sequência bacana Para desenvolver todo o talento que ele tem como profissional que é Tá bom? Saudações!